Hare Krishna, boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos ler um verso dos Imad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 10. Repita comigo. Praena. Praena. Quase. Quase. Praena não, praiena. Praiena. Quase sempre. Quase sempre. Alpa. Alpa. Pobre. Pobre. Ayushahá. Ayushahá. Coração de vida. Coração de vida. Sábia. Sábia. Membro de uma sociedade erudita. Membro de uma sociedade erudita. Kalau. Kalau. Esta era de Kálides, a benção. Esta era de Kálides. Asmi. Asmi. Aqui. Yugi. Era. Janna. O público. Mandaha. Preguiçoso. Sumandamattaya. Sumandamaha. Desorientados. Desorientados. Mandabagya. Azarentos. Ri. E acima de tudo. E acima de tudo. Padrutahá. Perturbados. Perturbados. Está falando a gente? Tradução. Ó sábio. Ó sábio. Nesta férrea era de Kali. Nesta férrea era de Kali. Os homens têm vida curta. Os homens têm vida curta. É que são briguentos. Eles são briguentos. Preguiçosos. Preguiçosos. Desorientados. 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 Azarentos. Azarentos. E acima de tudo. E acima de tudo. E acima de tudo. E acima de tudo. Perturbados. E acima de tudo. Perturbados. 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 Olha, descreveu perfeitamente os devotos de Vitória. Há 5 mil anos atrás já preveram como seriam os devotos de Vitória, impressionante. Ela tá até pondo a mão na cabeça, ela tá assim, coitado dos devotos de Vitória. Então nesse verso, a Shukadeva Goswami, Shuta Goswami tá explicando pros sábios de Namissaranha, né, que, aliás, os sábios Namissaranha que fizeram essa pergunta pra Shukadeva Goswami, né, há 5 mil anos, né, aí Namissaranha, num bosque, né, todos os sábios se reuniram, Shukadeva Goswami apareceu, daí aconteceu essas perguntas que são o início do Srimad Bhagavata. Então, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são brinquentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Significado, Senhor, a preocupada. Os devotos do Senhor estão sempre ansiosos pela melhoria espiritual do público em geral. Aqui, Prabhupada, dentro do contexto desse verso, que fala, assim, tantas negatividades das pessoas da era de Kali, Prabhupada tá falando aqui qual é a ansiedade do devoto. Qual é a ansiedade? Se o devoto de Krishna tem alguma ansiedade, não é por causa da obtenção ou preocupação com as coisas materiais. Tudo que o devoto pensa, e o que é o que caracteriza realmente o coração de uma pessoa como um devoto de Krishna, é que ele está sempre desejoso de dar a melhoria espiritual pra massa popular, pra humanidade. Se você não sente essa ansiedade de realmente querer passar o conhecimento da alma, de Deus, das Escrituras Sagradas, pras pessoas, então você não pode, assim, ser considerado um devoto de Krishna. O devoto de Krishna tem a avidez em dar Krishna pras pessoas. Por isso, Krishna diz que a alma que está conectada com ele é um meio transparente. Através da associação das pessoas com o devoto, automaticamente os devotos sentem a presença de Krishna e sentem vontade de compartilhar algo espiritual. Krishna, ele se manifesta no coração de um devoto. de uma alma que realmente vive nessa ansiedade de ver um mundo melhor. Ver um mundo melhor significa um mundo consciente de Deus. Um mundo onde todos estão compartilhando o amor puro por Krishna e por todos os irmãos dentro dessa fase de evolução. Pramupada diz, quando os sábios de Namissarânia analisaram a condição das pessoas desta era de Kali, eles previram que os homens teriam vidas curtas. Antigamente, as pessoas viviam assim, né? 100 mil anos, depois passou a viver 10 mil anos. À medida que as eras progrediam e as qualidades divinas regrediam, a vida ia se encurtando. Antes de Kaliúga as pessoas viviam mil anos. Agora, em Kaliúga, 100 anos no máximo. 100 anos no máximo e mesmo assim, quando a pessoa chega aos 100 anos, ela está totalmente decrética, né? Está totalmente adoecida. Então, quem chega aos 80 e já está com saúde, já está com vantagem. Então, Kaliúga tem essa característica, né? A pessoa fala assim, nossa, eu vivi 100 anos. Ou o cara já tem 100 anos, né? Mas o cara lá outro vivia 100 mil anos, né? Os semideusos vivem milhões de anos. Nos planetas superiores são bilhões de anos. Nos planetas espirituais é onde reina a eternidade. Então, assim, não vamos nos vangloriar, assim, muito da nossa saúde física, né? O cara vive tanto, tem tanto tempo. E não é assim. O importante também não é viver muito. É você ter a consciência espiritual nesse curto tempo de vida. Que é até interessante quando você sabe que se você tem uma vida tão curta, né? A alma, entendendo que a vida dela é tão rápida, tão temporária, ela tem que se aproveitar com esse sentimento de urgência cada vez maior para avançar espiritualmente. Qualquer momento você pode abandonar, né? O corpo. Kaliúga, assim, doenças terríveis e imprevistos, né? Que podem acontecer, assim, do nada. Além de ter a vida curta, tem os imprevistos, as impretérias, né? Que fazem com que a nossa vida possa, assim, ir para o buraco a qualquer momento. De repente, vai fazer uma operação para melhorar uma coisa e acaba abandonando o corpo, né? Assim, pessoas novas. Então, o Prabhupada fala que, em Kaliúga, a duração de vida é abreviada. Não tanto pela escassez de alimentos, mas por causa dos hábitos irregulares. Isso é muito importante. Toda a conotação de saúde está baseada em uma boa alimentação. E se você é vegetariano, se você faz praçada, melhor ainda. Porque você está energizando o seu corpo com a energia superior, físico, né? Então, hábitos irregulares. Por manter hábitos irregulares e comer alimentos simples, qualquer homem pode resguardar a sua saúde.